Prazer, o senhor é? Marcos Miranda, eu sou bibliotecário. Fala mais baixo, então, por favor, senhor. Há 29 anos. 29 anos, esse vai ser o nosso registro de voz hoje. Mas as pessoas que conversam na biblioteca, o senhor, como é que o senhor manda elas calarem a boca, não tomarem no cu o educado? Não, 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 isso não existe, não. Assim, olha, hoje em dia... Senhora? Hoje em dia os bibliotecários trabalham com a competência em formação. Claro que tomando muito cuidado com fake news. O senhor está tornando a sua profissão muito melhor do que era, por exemplo. O senhor é maravilhoso, eu ligou bastante. Eu e milhares de bibliotecários no país. Senhor? Felipe Loureiro. O senhor trabalha com o que, senhor, doutor Felipe? Eu dou aula de História da Arte, sou arquiteto. Duas profissões pra humilhar quem só fez uma, tão novinho, e realmente já com uma certa imponência. Quanto tempo de virgindade pro senhor se interessar por História da Arte? Olha, eu não sei vez poder, senão. O senhor não lembra da sua virgindade? Não, tem muito tempo já. Ih, resposta, ele é malandro, isso aqui é dormir. Aqui, como é que a gente é jovem? Que bacana. Doutor? Davi. Apenas Davi foi registrado só com um nome, não? Não. Davi? Davi Maurício. Você é? Professor de Lamberóbica. A Lamberóbica existe em algum lugar fora de Porto Seguro? Comente. Sim. Todo o Brasil. Como distinguir um professor de Lamberóbica de uma pessoa que apenas nasceu na Bahia? Comente. Bem, eu nasci na Bahia, né? É só você já nasce rebolando, já nasce quebrando tudo. Você tá fã fingindo esse sotaque, não tá não? Não. É verdade, é? É, baiano. Primeiro eu queria dizer que a gente tá brincando, você não tá aqui no Especialista do Marquê, meu confeiteiro, sacanagem, vai ser não. Ah, a gente vê mais. Não tem como, amor. É no Faustão. Não é aqui pra gente, não. Infelizmente, não. Prazer. Prazer, senhor? Antônio Maciel. O senhor é? Sou cake designer, sou engenheiro de formação e sou confeiteiro com especialidade em cake designer. Quê? Isso. É cake designer, enfermeiro de cake? Não. Fiquei muito feliz que o senhor veio, achei que fosse me dar um bolo. Ah, não. Mas eu tenho um bolinho pra você. Então, eu já vou te tratar diferente, já tô gostando de estar com o senhor aqui. Mas quando te perguntam qual o seu trabalho, o senhor faz doce? Às vezes, depende. Depende da situação. Que situação, por exemplo? O senhor faz um charminho, que isso aí não tem como negar que o senhor é charmoso da ascensa. Ah, obrigado. Não fala isso. Não fala, minha esposa tá ali no final. Desculpa, senhora. Fazer um bolo fecal por dia me torna uma confeiteira? Comente. Não, um bolo fecal por dia pode tornar você mais magro ou mais gordo, mais um confeiteiro por dia ou não. Queria fazer mais bolos fecais, porque às vezes é pouco. A produção é maior? A sua produção é pequena de bolo fecal? É. Se fosse maior, não estaria nesse jeito. Não imprime, não. Imprime uma maioríssima indústria. Isso com certeza. Agora, se o senhor tá aqui, quero que o senhor saiba que o senhor é um confeiteiro de prestígio. Obrigado. Fico muito honrado, muito honrado. Foi só pelo trocadilho. Mas eu realmente tô muito feliz de você estar aqui. Posso te chamar de docinho? Ou você fica... Por favor, melhor que é salgadinho. É, meu docinho. Uma gentileza gratuita. Muito prazer. Não tô acostumado, é prazer. Prazer é todo meu. O senhor é? Reginaldo Primo. De quem? Seu. De todos. És da família endividada, Werneck? O senhor é? Ator e dublador. Ator e dublador. Você também é, né? Dubladora? Já vi um trabalho seu maravilhoso. Me elogiou, me ganhou. O senhor é dublador. Quem foi Herbert Richards? E por que não deu oportunidade para Alamo? Herbert Richards e Alamo, os maiores. O senhor não sabe quem é, não é mesmo, senhor? Cinema Mudo é a coisa mais frustrante na sua vida? Não, diria que não. Porque ele causa desemprego, a ti, aos teus? O cinema Mudo é importante, foi importante. Durante muito tempo ainda é. Até pra gente aprender com ele. Aprender a não fazer ele dar emprego? Mesmo não dublando, né? Expressões corporais, essa coisa toda. O senhor dubla das expressões corporais em casa, sem fazer, mas faz só o movimento de corpo de um cinema Mudo? Dublo, dublo sim. O senhor está mentindo com isso também. Não, eu vi um quadro contigo e que você fazia... Substituir. Não, não, não. Em que você fumava e fazia teu job? Você me viu em casa. A gente trocava, como se trocasse. Mas na verdade, não é dublagem, é uma mímica. Então podemos. Eu faço você, você me faz. Então me faça. Uma mímica, maneiro, né? Aquele é legal. Não, mas peraí, a gente vai fazer então. Mas já, calma, não, não. Eu não vou te acompanhar assim, a gente tem que conversar. Você quer fazer? Eu gostaria muito de fazer essa dubla. Merda, tuberculose. Mas quando surgiu a internet, o senhor pensou, fudeu, maluco? Mas o senhor já cogitou aposentadoria? Nem quando o Felipe Neto, por exemplo, lançou o seu livro? O senhor não falou, me recuso aqui, não. É sua biblioteca, não? Não, não, a biblioteca é da minha, a biblioteca é da sociedade. Mas quando... Gostei da resposta! Mas pode ser sua, você nunca falou com o Luciano Huck para ter a sua própria biblioteca? Não, 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 não existe isso. Na minha biblioteca é meu usuário. Quer dizer, imagina, meu usuário. Não pode existir. É usuário da unidade de formação, usuário da biblioteca. Usuário me lembra sempre meus colegas maconheiros. E uma aula de lombo aeróbica para pedaços de lombo de porco de cru é lombo aeróbica? Lombo. O lombo está sempre mexendo. O lombo está sempre mexendo. Como é que dá uma mexida no lombo bacana? Uma mexida top. Pode ficar em pé? Por favor. Geralmente você coloca o quadril para frente e... Mas... E dá aquela mexida. Bota a mão na cabeça também. Tem a mordida no lábio. Ai, louca, para! As estátuas gregas se caracterizam por seus pênis minúsculos. Aumentar o termostato do museu resolve o problema? Comente. Na verdade, nem toda estátua grega tem o pênis pequeno. Os sátiros eram... Como um pênis top para o senhor? Um pênis de estátua bacana? Um pênis que é... Um pênis ok? Um pênis show de bola? Eu não sou especialista nisso não. Mas na época eles achavam que o pênis pequeno era sinal de inteligência, de elevação intelectual. Por isso que eu te acho inteligente pra cacete. Porque desde... É o frio do project. É, com certeza. Por isso que eu tô com esses dois broxos. Aqui não é broxo, não. Não é negócio de rádio, são os meus mamilos. É possível misturar aeróbica com outros tipos de atividade sexual, por exemplo, como a curirica? Aí tem. Aí tem. Como é que seria isso, mais ou menos? Seria mais ou menos a mãozinha assim na cintura, um pouquinho da pélvica levantada e mexendo de um lado e pro outro, dá pra fazer esse movimento. Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou casada. Não, não. Ah, Deus. Eu beijei a Eliana, você vai pegar de tabelinha, quer ou não? Eu não tô comendo, não me acha maneiro não? Acho, claro. Acho meu rosto escroto, meus cornes não é de agrada? Não. Bolo de maconha, impossível comer um só? Nunca provei. Cookie, cookie, cookie. Quem é? O senhor não conhece. Não conheço. E quanto tempo falta pra inventarem a lasanha de brigadeiro, comente? Eu acho que a parte de hoje não falta tempo mais. Onde eu recebo dinheiro por ter inventado isso, o senhor tá roubando pra colocar na tua empresa? Eu te dou uma patente depois, uma percentual. Devo trocar o jornal que o meu cachorro faz xixi por um camões, para que ele leia com qualidade no banheiro, como os humanos também fazem? Olha, os cachorros não leem, né? O quê? Não, não diga. A primeira lei, os cachorros não leem. A primeira lei da biblioteconomia é os livros são para uso. Eu sei essas leis. A segunda lei, então diga. Não, vamos falar junto. Ai, tá bom. A primeira lei. A primeira. Os livros são para uso. A segunda lei. A cada livro tem melhores. A terceira lei. A cada leitor tem um livro. A quarta lei. Poupe o tempo do leitor. A quinta lei. A biblioteca é um organismo de crescimento. O pano de prato com o desenho de uma galinha e um salmo escrito embaixo é um exemplo de arte sacra? Comente. Se a pessoa acreditar que aquilo dali tem um significado sagrado, pode ser que sim. Você é ateu como todo historiador? Não, não. Não sou. Qual a sua religião? Sou católico. Quem foi Judas? Foi um dos apóstolos que traiu Jesus, denunciou Jesus. E você não fez nada, né? E você ficou na tua? E no dos teus museus e nas suas binárias? Mas ele se enforcou depois. Foi tudo bem. O Judas se enforcou? Sim. Ah, não. Me te avisaram ainda, né? Ah, não. Caramba. Tem muito tempo? Tem uns dois mil e poucos anos, mais ou menos. Gente, eu tava sem sinal e ninguém me falou nada. Eu tô passada. Eu não sei o que eu faço. Por que o Zé Carioca precisa ser dublado se ele é brasileiro? Você sabe que eu nem sei quem dubla o Zé Carioca. É o Zé Capagodinho. Zé Capagodinho? Quando falam que você tem voz de desenho, você fica animado? Agora tá na moda o Naked Cake, o bolo pelado. O senhor já fez bolo pelado? Várias vezes. Faço com frequência. O senhor cozinha pelado? E usa como batedeira? Deixa eu bater aqui. Eu vou pegando aqui os ovos e já vou fazendo. Não por esse aspecto. Não por esse aspecto. Michelangelo não terminou de pintar a Capela Sistina porque ele ficou tonto e deu teto preto. Comente. Na verdade, ele fez a pintura contra gosto. Ele não queria pintar aquilo porque ele não gostava, na verdade, de pintura. Ele achava que ele era um escultor. Aham. É. É, eu tinha essa versão. Uma é assim, a foda é que quando ele me conta, ele conta outra parada. É, claro, outra versão. Ele fala tipo, ah não, não sei o que. Eu falo, calma brother, calma, conversa com o Papa, fala com ele. Aí vou eu ligar pra Papa, ah não sei o que, calma Papa, caralho. Eu vou, quer dizer, eu tenho que ficar no meio de tudo, sabe? Pra mim é foda, entendeu? Gente, eu sou só uma, eu sou milionária, uma atriz, pelo amor de Deus. E é muito doido. Entendi. Seria Vênus de Milo, a primeira João Sem Braço da história? Provavelmente. Livros espíritas ficam catalogados pelo nome do médium ou do fantasma que editou pra ele. Não, aí fica em nome de quem produziu o livro. Um guia de atuação escrito por João Vicente de Castro pode ser classificado como ficção? E o livro de poesias do Temer pode ser classificado como tragédia? Infelizmente tem que ser classificado em poesia. O livro André Gonçalves, o Homem que Seduziu a Vida, fica na sessão de ficção erótica ou obstetricia. Conhece André Gonçalves? É mais um pseudônimo seu? Não, é uma piroca enorme mesmo. Rapaz. Um livro independente é um livro arbítrio? Sim, é claro, todos têm o seu livro arbítrio. O próprio livro pode escolher, eu não quero ir pra cá, eu quero seguir o meu caminho. Agora, se bem que tem uma grande amiga, uma grande bibliotecária que diz que os livros falam, os livros conversam entre eles nas bibliotecas. Mas aí ela tá com um probleminha, o senhor tem que tirar ela urgentemente das nossas bibliotecas nacionais. Uma freira que lê muito é uma freira do livro? E o senhor gosta de carinho na orelha? Claro, quem gosta? Do livro, senhor? Eu não vou lhe cariciar. Mas vem cá, minha amiga, meu amor. Complete a música, um dia frio. O outro quente. Não, é um bom lugar pra ler um livro. E quem mexeu no meu queijo? É, quem mexeu no meu queijo... Não, no meu? No seu, não, no meu. O queijo sou eu. O senhor também tá? Sim, o queijo é meu. Menina da pomada resolve em três tempos. Opa! Esse cheirinho de mofo... Sacanagem, senhor, não vou fazer isso com o senhor não, que sou maravilhoso, estou te amando muito. Bibliotecas são lugares sagrados, lugares onde o conhecimento e a herança cultural da humanidade são preservados e louvados como única fonte de luz diante da imensa escuridão que nos rodeia. Quando será que passaremos a dar valor a elas e usá-las como cenário de um clipe da Anitta? O senhor tem sebo? Não, não tenho sebo, não. Numa briga na escola, usei dois livros para bater numa coleguinha. Dei um telefone dela para deixar de ser otária e peguei um livro da Bia e enfiei no cu. Foi a primeira Bia anal do livro. A humilhação é parte integral da aula. Por que a aula é sempre no aquário, com a gente suando, para o resto da galera que está na esteira toda fica vendo? Para ver se anima a galera que está na esteira, eu vim fazer a aula. Eu estou te falando deprimido, sabia? Não, estou não. Você está bem, de verdade? Não, numa boa, estou falando de brother. Não estou não. É o lábio que está seco. Fico nervoso. Ai, não fala isso não, meu amor. Que eu largo... Isso não é a secura, não. Isso aí é assédio aqui no meu... É seco. Está seco. Não. Besuntar. Só sou eu, o senhor também fica excitado a ouvir esse termo. Às vezes. Gente, a mesa subiu um pouco. Você viu? Ela fez só um... Bacana, senhor. Pirulito que bate, bate. Tanto bate, dá que fuga. Não, não é isso, não. Romero Brito é o Paulo Coelho da arte ou o Paulo Coelho é o Romero Brito da literatura? Os dois são best-sellers em cada um em sua área, faz sentido. E nem por isso, pelo amor de Deus, não é, senhor? O senhor gosta daquele negócio do meu Romero Brito? Não, não. Pessoalmente, não. Cá? Eu acho que ele entendeu uma forma de vender a arte e transformou em produto. Cá? Fona. Fona. É, sim. Eu vou usar só a sua parte falando que é cafona e falar, eu discordo, eu discordo. Imagina, o que é isso? Ricardo, que doideira, um homem. Não tem como impedir Romero Brito, você acha que não? Enquanto democracia, enquanto sociedade, fala, esparem Romero Brito, chega. Que foi o que a gente fez com o latino. Não, aqui não. Aqui você não se cria. Eu acho que cabia um decretozinho aí pra tentar limitar isso. Eu lembro de uma série chamada Primo Cruzado. Era, em 1900 e ali. É, uma parada assim. É, eu lembro. O próprio título, os caras usaram Primo Cruzado, não tem nada a ver o título. Ali foi enfudado. Porque a porra, eu vi na hora, falei, mas irmão, os caras estão malucos. É, dói. Você estava em briga com seus órgãos? Só a cabecinha aqui faz, ué, sabe uma coisinha assim? Dupla barriga. Ou eu sou infantil com meus relacionamentos. Ah, estou inspirando. Não, pegar a banha e fazer coisa. Pegar, com todo respeito, a cabeça da coisa e fazer, uuuh, ópera. Na hora das preliminares, sentindo que gangorra não vai subir, você já gritou? Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em mu-ah. Brincando, brincando. Brincando ali. É, antigos espíritos do mal. Eu faço, eu faço pra você. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mu-ah. Sininha de palmas? O de vida eterna! E aí sobe. Você se cagou inteiro, meu Deus. Meu Deus, não digo nada, gente. Já aconteceu alguma vez o senhor provar um doce que o senhor mesmo fez e não gostou? Não no bolo pro... Do bolo desse... Ihhh! Não. Aí não comeceu, não. Repita comigo o juramento que você fez na sua formatura. Eu. Eu. Seu nome? Davi. Davi de quê? Maurício. Dotado da responsabilidade de melhorar a condição cardiovascular e a vida sexual de terceiros. Dotado a melhorar? Dotado da condição... Dotado da condição... De melhorar? De melhorar? A vida cardiovascular e sexual de terceiros mediante pagamento à vista. Peraí, peraí, peraí. Eu. 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 Davi. Davi. Sou responsável. Sou responsável. Por melhorar a vida cardiovascular. Por melhorar a vida cardiovascular. E também sexual de terceiros mediante pagamento à vista. E também a vida sexual mediante de terceiros. Mediante de terceiros. Não. A vida sexual mediante de terceiros. Não. Eu. Eu. Davi terceiro. Davi terceiro. Mediante pagamento à vista. Mediante pagamento à vista. Sou cardiovascular. Responsável. Responsável. Por melhorar. Por melhorar. A vida de terceiros. A vida de terceiros. Mediante Davi. Mediante Davi. Rebolando até o chão. Rebolando até o chão. De forma cardiovascular. De forma cardiovascular. E eu não faço ideia. E eu não faço ideia. Do que eu estou falando agora. Do que eu estou falando. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. 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 Obrigada.